Esse é mais um CD exclusivo do canal DJ Civaldo Estúdio No dia de sal de casa, pra ir uma vaqueada Pego o bote na perneira, minhas esfora amolada Meu chicote, minha luva, de derrubar a boiada Meu chicote, minha luva, de derrubar a boiada Possui o dois bom cavalos, que de morão é primeira Um carro novo do ano, sela fria e cortadeira Sou pião de vaqueada, herói da classe vaqueira Sou pião de vaqueada, herói da classe vaqueira Gosto de cantar toadas, também de correr morão De uma mulher arrumada, de um corpo de violão Enrola a boi na poeira e de fazer logo o som Enrola a boi na poeira e de fazer logo o som No dia de sal de casa, pra ir uma vaqueira Pego o bote na perneira, minhas esfora amolada Meu chicote, minha luva, de derrubar a boiada Meu chicote, minha luva, de derrubar a boiada Possui o dois bom cavalos, que de morão é primeira Um carro novo do ano, sela fria e cortadeira Sou pião de vaqueada, herói da classe vaqueira Sou pião de vaqueada, herói da classe vaqueira Gosto de cantar toadas, também de correr morão De uma mulher arrumada, de um corpo de violão Enrola a boi na poeira e de fazer logo o som Enrola a boi na poeira e de fazer logo o som Saudade Felicidade 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 Canal DJ Civaldo Estúdio Inscreva-se e curta o melhor do forró Forró Um amor especial pro meu parceiro Douglas do Acordeon DJ Civaldo Gravando tudo Amigo Foi tão bom te encontrar Preciso desabafar Não suporta essa tristeza Amigo Veja a vida como é Por causa de uma mulher Tô bebendo Tô bebendo nesta mesa Amigo Depois que ela me deixou No meu peito falto amor E hoje moro essa tristeza Por isso eu só penso em chorar Corro pra mesa de um bar E me afogo na cerveja E me afogo na cerveja Caçom Traz mais um copo por favor E bote a música que fala de amor Pra homem que bebe desesperado Porque a mulher me deixou Caçom Caçom Não precisa se preocupar Deixa a conta Depois volto pra pagar Isso tudo Que acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos Não deixe nadar faltar Amigo foi tão bom te encontrar Preciso desabafar Não suporta essa tristeza Amigo Veja a vida como é Por causa de uma mulher Tô bebendo nesta mesa Amigo Depois que ela me deixou Em meu peito falta amor Hoje mora essa tristeza Por isso eu só penso em chorar Corro pra mesa de um bar E me acabo na cerveja Caçom Traz mais um copo por favor Toque essa música que fala de amor Pra um homem que bebe desesperado Porque a mulher me deixou Caçom Caçom Não precisa se preocupar Deixa a conta Depois volto pra pagar Isso tudo Acontece aqui comigo Vou beber com meus amigos Não deixe nadar faltar Caçom Traz mais um copo por favor Caçom Caçom Comigo Vou beber com meus amigos Não deixe nadar faltar Essa é sua Essa é sua Meu amigo Neto do Bofim Meu vaqueiro Flavento Pedir, tamo junto e misturado Vaqueirama E assim eu vou mandar especial pro meu amigo Zé meu E meu pai Elezé Paredinha Sem preconceito Meu amigo Edivan Eu não sei falar inglês Mas eu estou Namorando americana Eu viajei pra Nova York Fui tentar a minha sorte Lá eu me encontrei com ela Ela passou por mim e falou Please, please Please, please Olá, baby Olá, baby Olá, baby E eu sem entender nada Eu perguntei pra ela De onde tu vem? De onde tu vai? Bis, bis, pipi, chulai I love, baby, baby, baby Ela sorria pra mim E eu me perguntando Será assim inglês? É assim Bis, bis, pipi, chulai I love, baby, baby, baby E ela sorria pra mim E eu me perguntando Será assim inglês? É assim E é com muito prazer Que eu convido meu amigo Meu vaquete de luxo Monado Lima Deixa comigo Marcos Passos Vamos falar inglês Eu não sei falar inglês Mas eu estou Namorando americana Viajei pra Nova York Fui tentar a minha sorte Lá eu namorei com ela Mas eu não sei falar inglês Mas eu estou Namorando americana Viajei pra Nova York Fui tentar a minha sorte Lá eu namorei com ela Ela passou por mim e falou Please, please, please Olá, baby Olá, baby Olá, baby E eu sem entender nada Eu lhe respondi Pra onde tu vai? Pra onde tu vem? Please, 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 please To lie I love you, baby, baby, baby E ela sorria pra mim E eu me perguntava Será se inglês é assim? Please, 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 please lie I love you, baby, baby, hey E ela sorria pra mim E eu me perguntava Será se inglês é assim? Lá no Nordeste, o cara começa a falar inglês Desde pequenininho O cara fala assim pra mãe Me dá um pedaço de rapadura, mãe responde Rallyday, rallyday Ronaldo e Jace Valdo Estúdio Inscreva-se e curta o melhor do forró Em nome de EP Produções Marcos Passos e Ronaldo Lima Chama! Me tão falando por aí que o meu carro é Pokémon Meu carangue é procurado, documento não é bom Sou playboy do Paraguai, ninguém tem nada com isso Eles tão é com inveja, tão pensando que eu sou rico Mas eu não ligo não, é desse jeito que eu penso Pra pegar a mulherada não precisa documento Elas querem comer água, elas querem curtição Tomar o uísque com Red Bull e curtir o pancadão Eu tô comendo água no meu carro Eu tô tirando onda, o DJ aumenta o som Um alô especial pra meu amigo Tiaguinho Casa dos CDs Tô falando por aí que qualquer hora eu vou rodar Que os homens tão de olho, tão querendo me pegar Mas eu não tô nem aí, o perigo me excita É um olho nas gatinhas e o outro na polícia Sou puta, não ligo não, é desse jeito que eu penso Pra pegar a mulherada não precisa documento Sobre os carros Pokémon, não precisa se preocupar Se os homens levam esse, eu ponho outro em seu lugar Piripompom, 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 piripompom Eu tô comendo água no meu carro Pokémon Piripompom, 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 piripompom Eu tô tirando onda, o DJ aumenta o som Piripompom, 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 piripompom Eu tô comendo água no meu carro, Pokémon, piripopó, 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 piripopó Eu tô comendo água no meu carro, Pokémon, piripopó, piripopó, piripopó Eu tô comendo água no meu carro, Pokémon, piripopó, 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 piripopó Eu tô tirando onda, o DJ aumenta o som Valor especial para o Brasil, lá em Malhadinha, organização, LZ e família Em nome do Paredão, Railup Santana E essa vai especial pra minha amiga, Cleonice Café E já chegou fim de semana, eu não quero ficar aqui Estou cansado hoje, eu quero é curtir E já chegou fim de semana, eu não quero ficar aqui Estou cansado hoje, eu quero é curtir E eu tô cansado de ficar o mês inteiro trabalhando Tô estressado hoje, eu vou dar o cano Eu vou pegar minha gatinha para a gente passear Nos povoado, comer algo e balançar Eu vou pegar minha gatinha que é pra gente passear Nos povoado, comer algo e balançar Vamos sair, vamos sair pra namorar No meu carrão abri o sonho a arrebentar Vamos sair, vamos sair pra namorar Beijar na boca pro estresse acabar Vamos sair, vamos sair pra namorar No meu carrão abri o sonho a arrebentar Vamos sair, vamos sair pra namorar Beijar na boca pro estresse acabar Um alô especial pro meu amigo Marquinhos Lá das queimadas Um alô especial pro minha amiga Daliana E já chegou fim de semana, eu não quero ficar aqui Estou cansado hoje, eu quero é curtir E já chegou fim de semana, eu não quero ficar aqui Estou cansado hoje, eu quero é curtir Eu tô cansado de ficar um mês inteiro trabalhando Tô estressado hoje, eu vou dar o cano Eu tô cansado de ficar um mês inteiro trabalhando Tô estressado hoje, eu vou dar o cano Eu vou pegar minha gatinha para a gente passear Nos povoado, comer algo e balançar Eu vou pegar minha gatinha que é pra gente passear Nos povoado, comer algo e balançar Vamos sair, vamos sair pra namorar No meu carrão abri o sonho a arrebentar Vamos sair, vamos sair pra namorar Beijar na boca pro estresse acabar Vamos sair, vamos sair pra namorar No meu carrão abri o sonho a arrebentar Vamos sair, vamos sair pra namorar Beijar na boca pro estresse acabar Meu amigo, o evangelino, aquele abraço Isso é pesadinha, nego doido Paredinha sem preconceito, meu parceiro Zé de vã mecânico E do que adianta eu ter um cavalo? Do que adianta eu ter um carrão? E do que adianta eu ter fazenda e gado? Se eu não tenho a dona do meu coração E ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Seu amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não dói sem te ver na vaqueirada E volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não dói sem te ver na vaqueirada E volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, pois sem cavalo não cai E tu que adianta eu ter um cavalo E tu que adianta eu ter um carrão E tu que adianta eu ter fazende gado Se eu não tenho a dona do meu coração Ela foi embora, eu fiquei com saudade Até o meu cavalo tá sofrendo e sabe Seu amor é zero na competição Até a moça da cidade voltar pro sertão E volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não dói sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora, dói sem cavalo não cai Volta meu amor, volta minha amada Meu cavalo não dói sem te ver na vaquejada Volta meu amor, te amo demais Vaqueiro sem mulher chora e dói sem cavalo não cai Metalúrgica Silva, meu parceiro Robson Canal DJ Civaldo Estúdio Inscreva-se e curta o melhor do forró O interior e o capital nunca mais O interior e o capital nunca mais Marcos Pasos, o Brasil 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 Marcos Pasos, o Brasil